Aleluia! É Jesus! Jesus Jesus Teu foco de cura Completa o meu ser Jesus 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 Olha a Tua face Transforma o meu viver Venho A Ti Tua face de amor Me transforma de glória Em glória Eu posso ver E conhecer Teu toque de vida Nas glórias Eu quero viver Jesus 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 Das trevas Das trevas pra luz Tenho vida Mundo a Ti Te amamos Senhor Jesus 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 Tua misericórdia Como um rio Flui em mim Tenho Tenho A Ti Só a Ti Senhor Tua face de amor Me transforma de glória Glória Eu posso ver e Glória Eu posso ver Glória e Glória Eu posso ver Tua voz de amor me transforma de glória em glória Eu posso ver, posso ver, me conhecer, me conhecer Teu toque de vida traz glória ao meu viver Eu posso ver, posso ver Teu toque de vida traz glória ao meu viver Eu posso ver, me conhecer Teu toque de vida traz glória ao meu viver Jesus, 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 Jesus Jesus, 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 Jesus Jesus, 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 Jesus Legenda Adriana Zanotto